Oi, pessoal! Bora pra mais um vídeo aqui no canal da Schuster. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna, aqui da Schuster Papelaria. Estamos aqui no depósito de uma das nossas lojas aqui em Cascavel, no Paraná, pra stalkear esse pedido maravilhoso que recebemos de mapete. Gente, é um pedido muito grande. Tem muita novidade pra eu mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Uma curiosidade, a gente sempre deixa assim em fileirinha pra gente conseguir identificar quantas caixas tem de cada produto e tudo mais. Pra fazer a conferência, vai que chega uma caixa a mais ou uma caixa a menos. Temos aqui estiletes, algumas fofurinhas. Tem uns itens que eu ainda nem conheço, pra falar bem a verdade. Porque a gente não trabalhava com a mapete, vamos começar a trabalhar agora. Kit com giz de cera, canetinha e lápis de cor. Temos aqui kit de lápis de cor. Kit de giz. Olha esse kit, que legal. Giz de cera com capinha pra criançada não sujar a mão. Um kitzinho menor. Kit de marca-texto. Kit de marca-texto. Kitzão super completo com 12 cores. Temos aqui marca-texto com glitter. Olha a quantidade. Olha que legal. Temos kits mais monocromáticos. Aqui já tem lápis grafite. Opções de mochila. Apontadores fofíssimos. Ai, olha aqui. Apontador, acho que esse aqui é o croque. Ah não, aqui ó. Esse aqui é o croque. Bem legal. Apontador mais borracha. Temos tesourinhas. E tem até organizador. Não, esse aqui não é organizador. É pra tinta. Olha que legal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa aqui o seu like. E conta pra mim nos comentários qual item da MAPED vocês mais gostam. Até o momento, o meu preferido é esse kitzão aqui de marca-texto. E até o momento, o meu preferido é esse kitzão aqui de marca-texto. E até o momento, o meu preferido é esse kitzão aqui de marca-texto. E até o momento, o meu preferido é esse kitzão aqui de marca-texto. E até o momento, o meu preferido é esse kitzão aqui de marca-texto. Obrigado.